Música Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um review no canal Abrindo Box E hoje trago a vocês Tomb Raider Strategy Guide Definitive Edition Já trouxemos a vocês os guias de estratégia de Street Fighter 4 Ultra e de The Last of Us E agora trago a vocês este belo guia de Tomb Raider, a versão do jogo de 2013 com capa dura Como sempre, esses livros de estratégia são lançados com capa simples e capa dupla Que é dupla? Capa dura E como vemos aqui, capa linda, né? Ao contrário de The Last of Us que não tinha desenho nenhum Esta aqui possui o desenho da Lara E na parte de trás, todo o cenário Belíssimo E veio também com este brinde Assim como The Last of Us E essas versões capa dura costumam vir como brindes E veio com este pingente da Lara que ela usa E muito perfeito, idêntico à versão do game Bem legal mesmo Bem bonito O pingentezinho dela aqui Bem legal Você pode usar tranquilamente aí De repente vai ter que trocar o negocinho ali que segura O pano, é praticamente um pano aquilo Eu acho que arrebenta Não sei Não é muito... é um pouco frágil E o livro de estratégia Capa dura belíssima Vamos começar folheando aqui Bom, pra começar Tomb Raider Tomb Raider Depende de como você aprendeu desde pequeno a falar O jogo foi lançado em 2013 Ele foi anunciado pra 2012 Mas terminou sendo lançado em 2013 Pra 1360 e PS3 E... Depois chegou ao PS4 e Xbox One Em janeiro de 2014 Um jogaço A versão PC do jogo terminou saindo com gráficos bem melhores Não só melhores, mas bem melhores E eles incluíram o efeito no cabelo da Lara Que foi super alardeado na época, né Com um efeito lá que mexia os pios belíssimamente Enquanto no PS3 e no 360 Era aquele meio cabelo duro, né Mas ainda assim movimentava Já na versão PS4 Vamos lançar aquela versão de cabelo duro? Não, porra É um videogame novo 360... O One também, né PS4 e One Não, não posso esquecer E vamos lançar então a versão Óbita A versão com os cabelos dela direitinho A versão do shampoo perfeito Além dos gráficos obviamente bem melhores Botaram também essa tecnologia dos cabelos Nas versões da nova geração E aqui como vocês já podem ver aqui Detalhes dos personagens, né Todos os personagens do game Bem legal Esse estilo de estratégia Como já comentei em outros vídeos Eu adoro É bem legal Lembra muito O que se iniciou ali nos anos 90 Com as revistas de games Que são os detonados, né Só que esses livros de estratégia Levam ao extremo isso Além de mostrar um detonado Mostra, conta a história Mostra todos os itens e tudo mais Com imagens, né Isso que é o grande barato destes livros Que são as imagens Uma pena que Não lancem aqui Mas isso anda mudando A editora Europa vem lançando alguns livros Já lançou Call of Duty Já lançou Começou com o GTA 4 E lançou o GTA 5 Aí lançou Call of Duty Advance Warfare Lançou Ghosts primeiro também E vem lançando Warcraft Diablo Tem vários aí Aos poucos, né A gente vai conseguindo E as versões que ela lança São as versões da Brad Games Uma grande produtora destes livros São versões traduzidas Isso que é legal Não é feito só por ela É a versão traduzida Dos livros oficiais Lá fora Eles são lançados com capa simples Mas são lançados Bem que Tomb Raider Poderia ser lançado Olha só Temos aqui os mapas também Belíssimos Não vou ficar passando página Por página também, né Pessoal Porque, pô Vai ficar anos aqui Vou dar uma folheada Rápida aqui Bem bonito É bom também Para o pessoal Que quer aprender inglês E é interessante Você também não precisa Só depender do Do seu inglês, né Temos imagens aqui É bem legal Você pode se guiar Pelas imagens Obviamente Se você ler o texto Você vai entender, né Porque às vezes As imagens não Não mostram perfeitamente O que quer dizer Mas é muito interessante Aqui Falando do multiplayer Bem legal Essa edição definitiva Para os consoles De nova geração Veio com bônus também Alguns DLCs Bem legal E é um jogaço A quantidade do frame rate Também melhorou E Pegamos aqui Todos os itens As evoluções das armas E tudo mais Os modos de jogo Temos todos os detalhes Aqui, né Isso que é show de bola É praticamente O manual Que o jogo Não teve E nunca terá, né Porque hoje em dia Manual É coisa de jogo raro Então É bem legal Podia ter um kit Vendido com o jogo E estes Encadernados aqui Uma joyventure Entre a editora E a produtora dos jogos Seria show de bola Que é a notinha Do meu livro Eu guardo sempre Eu sou um colecionador Maluco E é isso aí Tomb Raider Strategy Guide Definitive Edition Capadura Belíssima Com esse brinde aí Que fica mais interessante ainda Que vem junto aqui dentro Né Desse papelão E é isso aí Curtam aí o canal Tem muitos unboxing Gameplay Review Então valeu E até a próxima Tchau Tchau